Meu filho, minha filha, pare um instante e escute o que tenho pra te dizer. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe, sei o peso que você carrega, as lutas que enfrenta em silêncio, as noites de lágrima escondida. Mas quero te lembrar hoje, eu sou o Deus que escreve tua história e já decidi sobre teu futuro. E sabe o que é melhor? Esse futuro é muito maior e melhor do que você consegue imaginar. Você só precisa confiar, porque minha palavra não falha. Você acha que está sozinho, que ninguém te ouve, que ninguém se importa? Eu vejo cada suspiro teu, cada pensamento confuso, cada medo que tenta te dominar. Mas escute bem, eu sou teu refúgio. Quando tudo parece desmoronar, sou aquele que sustenta as paredes da tua vida. Seu futuro está seguro em minhas mãos e ninguém pode roubá-lo de você. Pare de lutar sozinho, meu filho, e entrega essa batalha pra mim. Tem dias que parece que a dor é insuportável, não é? Parece que o peso do mundo caiu sobre você. Mas eu quero te dizer algo que vai mudar a tua visão. A tua dor não é o fim. Ela é o caminho para algo grandioso que estou preparando. Assim como uma semente precisa ser enterrada para florescer, eu estou usando as adversidades para te fazer crescer. Confie no processo, porque o que está por vir vai valer a pena. Ah, meu filho, como eu gostaria que você entendesse o quanto eu te amo, o quanto você é especial para mim. O mundo tenta te fazer acreditar que você não é suficiente, que você não merece ser feliz. Mas eu te criei com propósito, com amor, com cuidado. Eu te formei com minhas próprias mãos. Você é a obra-prima do Criador do Universo. Nunca se esqueça disso. Agora me ouça com atenção. Os planos que eu tenho para você não são de dor, mas de paz. Não são de derrota, mas de vitória. Não são de escassez, mas de abundância. Eu já tracei o caminho e estou apenas esperando você dar o primeiro passo de fé. Porque quando você se move, eu movo montanhas. E eu não estou falando de qualquer montanha, não. Eu estou falando daquela que te impede de avançar, que te assusta, que parece impossível de vencer. Eu sei que o medo tenta te paralisar. Sei que você olha para os gigantes e pensa que eles são grandes demais. Mas lembra de Davi? Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do Deus que estava com ele. E assim como eu estive com Davi, eu estou com você. Pegue sua coragem, enfrente seus medos, porque o gigante vai cair. Isso é promessa minha e eu cumpro cada uma das minhas palavras. Agora, antes de continuar, me conta nos comentários. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Eu quero saber. Declare nos comentários que você acredita na minha força e que confia no meu poder. Vamos juntos declarar que nenhuma muralha vai permanecer de pé diante do meu nome. Sabe, às vezes a tempestade é tão forte que parece que o barco vai afundar. Mas lembra daquela vez em que os discípulos estavam no meio do mar e o vento era furioso? Eu estava lá, caminhando sobre as águas, mostrando que nenhuma tempestade pode me deter. E o mesmo acontece com você. Não importa o quão forte o vento sopra, eu estou no controle. E quando você pensa que não vai aguentar, eu digo, calma, eu estou contigo. Meu filho, minha filha, eu estou te preparando para algo extraordinário. A demora não é castigo, é preparação. Você acha que eu te esqueci? De forma alguma, eu estou trabalhando nos bastidores da tua vida, ajeitando cada detalhe para que no tempo certo tudo faça sentido. É como uma pintura. De perto, você só vê as pinceladas confusas, mas de longe surge a obra de arte. Confie em mim porque eu vejo o quadro completo. Eu já decidi. O teu futuro será cheio de luz, de alegria, de realizações. Mas para isso, você precisa deixar o passado para trás. As feridas que ainda doem, as culpas que ainda te prendem, os erros que você acha que te definem, tudo isso precisa ser entregue a mim, porque eu faço novas todas as coisas. Eu te renovo, te restauro, te dou um novo começo. Só confie e me deixe cuidar de você. Agora pare um pouquinho e digite nos comentários. Eu confio no Senhor. Declare que você entrega sua vida e seu futuro nas minhas mãos. Quero ver você se posicionando e acreditando que o melhor ainda está por vir. Meu filho, minha filha, entenda que o passado não pode mais te aprisionar. Eu sou o Deus que quebra correntes, que abre portas, que desfaz todo o laço que tenta te prender. Aquelas palavras que disseram contra você, aquelas promessas que não cumpriram, aquelas feridas que pareciam incuráveis, eu estou aqui para curar, estou aqui para te libertar. Porque no meu amor não há espaço para medo, para culpa, para condenação. No meu amor só há liberdade. E falando em liberdade, você já parou para pensar na força que existe em um coração que crê? A fé é como um leão rugindo dentro de você, meu filho. Quando você acredita, você se torna imparável. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as portas se fecham, a fé abre caminhos onde antes não havia estrada. Não é sobre o que você vê, mas sobre o que você acredita. E eu te digo hoje, acredite. Ah, como eu queria que você pudesse enxergar o que vejo quando olho para você. Vejo potencial, vejo força, vejo um propósito brilhando. Mesmo que você não veja, mesmo que o mundo tente te cegar, eu quero que você saiba. Você é luz. Uma luz que nasceu para brilhar, para iluminar a vida de outras pessoas. Não esconda essa luz, meu filho. Não permita que ninguém apague aquilo que eu mesmo acendi dentro de você. E quando eu te falo sobre o futuro, não é algo distante, inalcançável. É algo que já está sendo escrito. Eu estou construindo cada detalhe, alinhando cada peça, organizando cada situação. Seu papel é confiar e seguir caminhando, porque eu sou aquele que endireita os caminhos tortos, que abre portas onde não existem e que transforma o impossível em possível. Apenas creia. Se você está cansado, eu te convido agora a descansar em mim. Não precisa carregar esse fardo sozinho. Eu estou aqui para tomar o peso que te oprime e te dar um alívio que o mundo não pode oferecer. Sabe o que é descansar no meu amor? É deixar de lutar contra a correnteza e confiar que eu estou guiando o barco da tua vida. Não tenha medo. Eu sou o teu porto seguro. Antes de continuarmos, me conte nos comentários em que área da sua vida você mais precisa de um milagre. Quero ouvir você. Declare com fé, porque quando você declara, você ativa o sobrenatural. Eu estou ouvindo, meu filho. Confie em mim e escreva. Quando eu digo que teu futuro está decidido, isso não significa que você está preso ao que já aconteceu. Significa que eu tenho algo maior, algo que transcende qualquer erro, qualquer perda, qualquer dor. Eu sou especialista em transformar cinzas em beleza, lágrimas em risos, lutas em vitórias. E eu prometo, o que está por vir é tão grande que você vai esquecer tudo o que te fez sofrer. Eu estou levantando você, assim como levantei tantos antes de você. Olhe para os meus servos no passado. Abraão, Moisés, Davi, Esther, todos enfrentaram desafios que pareciam insuperáveis. Mas eu o sustentei. E o mesmo farei com você. Não importa o quão difícil pareça, eu sou o Deus que te segura pela mão e te faz atravessar qualquer tempestade. Meu filho, você foi escolhido para vencer. E não importa o que os outros dizem ou o que você mesmo pensa às vezes. Eu já escrevi tua vitória e ninguém pode apagar. Mas eu preciso que você confie, que você não desista, que você não pare no meio do caminho. Porque o destino que eu preparei para você é de glória, é de honra, é de vida abundante. Agora digite nos comentários, eu creio na vitória que Deus preparou para mim. Declare isso com força, com fé, porque cada palavra sua é como uma semente que vai florescer. Eu estou te ouvindo e estou pronto para agir. Filho, filha, acredite, cada lágrima que você derramou, eu vi. Cada oração feita no silêncio, eu ouvi. Nada passa despercebido aos meus olhos. E eu quero que você saiba que nenhuma dessas lágrimas foi em vão. Estou usando cada uma delas para regar os frutos que nascerão na sua vida. A colheita será grande e você vai se alegrar com o que está por vir. Não duvide do que estou fazendo, porque o meu tempo é perfeito. Você pode até estar se sentindo esquecido agora, mas eu nunca me esqueço de você. Não importa quão sozinho você se sinta, eu estou sempre aqui, bem ao teu lado. Você é a minha prioridade. Mesmo quando o mundo te ignora, eu vejo o valor imenso que você tem. Você é como uma joia preciosa para mim e eu jamais deixaria que algo te afastasse do propósito que preparei. Ah, filho, como eu gostaria que você enxergasse a força que existe dentro de você. Eu coloquei aí, dentro do teu coração, uma coragem inabalável. Mas às vezes você deixa o medo te enganar, te fazer pensar que é fraco. Não, meu filho, você não é fraco. Você é forte, porque eu sou tua força. Levante-se hoje com confiança, sabendo que estou contigo em cada passo. Agora preste atenção. Aquelas promessas que fiz a você eu não esqueci. Ainda que demore, ainda que pareça que não vai acontecer, confie. Minhas promessas não voltam vazias. Elas têm o poder de transformar tua realidade. Lembre-se de que eu sou o Deus do impossível e quando eu decido, nada pode impedir. Meu tempo pode não ser o mesmo que o teu, mas minha vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Filho, não olhe para trás. O que ficou no passado não pode ser mudado, mas pode ser usado como aprendizado. Pare de se culpar, pare de se condenar. Eu já apaguei os teus erros, já te dei uma nova chance. Olhe para frente, para o futuro que tenho para você. Ele está cheio de oportunidades, cheio de bênçãos, cheio da minha presença. Antes de continuarmos, escreva nos comentários. Eu recebo as promessas de Deus para a minha vida. Declare com fé, porque cada palavra que você disser será como uma chave, abrindo portas no mundo espiritual. Vamos juntos ativar essas bênçãos. Você tem sentido um vazio no coração, não é? Como se nada fosse suficiente, como se algo sempre estivesse faltando. Esse vazio, meu filho, só eu posso preencher. O mundo vai tentar te distrair com coisas passageiras, mas nenhuma delas vai te satisfazer de verdade. Só eu posso te dar uma paz que excede todo o entendimento. Vem para mim e eu te darei descanso. Você acha que o que está enfrentando é grande demais? Olha, meu filho, maior é aquele que está contigo. Eu sou o criador de todas as coisas. Sou o Deus que sustenta o universo com a palma das mãos. A tua luta pode parecer enorme, mas ela é pequena diante do meu poder. Apenas confie. Eu sou aquele que te dá a vitória. E falando em vitória, quero te lembrar que ela começa na tua mente. Os pensamentos de dúvida, de medo, de derrota, eles não vêm de mim. Eu te dou pensamentos de paz, de alegria, de esperança. Renove sua mente com a minha palavra, porque ela é viva, é poderosa, é a tua arma contra qualquer ataque. Filho, eu já estou trabalhando em algo extraordinário na tua vida. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende, eu estou agindo. Não se preocupe com os detalhes, porque eu cuido de cada um deles. Eu sou o Deus que transforma o caos em beleza, que traz ordem onde antes havia confusão. Confie no processo, porque o resultado será maravilhoso. Agora digite nos comentários, eu confio no processo de Deus. Vamos juntos declarar essa verdade, porque a tua fé move o sobrenatural. Eu quero ver você dando esse passo de confiança hoje. Filho, escute isso. Tua vida está nas minhas mãos, e nelas está a segurança que você tanto busca. Nada pode te arrancar daqui, nem as tempestades, nem os problemas, nem as armadilhas que tentam te derrubar. Eu te sustento, te protejo e te guardo. Mesmo quando o mundo parecer desabar ao teu redor, lembre-se de que eu sou o teu refúgio, tua fortaleza, teu abrigo seguro. Eu sei que às vezes, o medo tenta falar mais alto. Ele diz que você não vai conseguir, que não é capaz, que é pequeno demais. Mas ouça bem, o medo não tem lugar no coração daqueles que confiam em mim. Meu amor lança fora todo medo. Quando você caminha comigo, você não precisa temer o amanhã. Eu já estive lá, preparando o caminho para você. E sabe aquele sonho que parece distante demais? Aquele desejo que você guardou no fundo do coração, achando que nunca se realizaria? Pois eu quero que você saiba, eu não coloco sonhos em você à toa. O que eu plantei no teu coração, é porque quero realizar. Mas para isso, você precisa continuar acreditando, mesmo quando tudo parecer contrário. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que é na fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Eu sou o Deus que carrega você. Entregue suas cargas, suas preocupações, seus medos. Deixa tudo no meu altar e descanse. Eu sou aquele que te sustenta, que te dá força para seguir. Agora declare nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Essa declaração é um ato de fé. E fé é o que move as montanhas que estão no seu caminho. Eu quero te ver escrevendo isso com o coração aberto. Filho, preste atenção. Você já percebeu como as coisas podem mudar em um piscar de olhos? Quando eu decido agir, nada pode impedir. O que parecia perdido, eu restauro. O que parecia impossível, eu realizo. Não se prenda ao que você vê hoje, porque eu sou especialista em reviravoltas. O que está por vir vai te surpreender. E mesmo que agora você esteja enfrentando um deserto, não desanime. O deserto é um lugar de preparação, de crescimento, de aproximação comigo. Não é o teu destino final. É apenas uma passagem. E enquanto você caminha, eu te sustento, como sustentei meu povo no passado. O maná, a água, a nuvem. Tudo isso foi provisão. E eu continuo sendo o Deus que provê. Filho, olha para mim. Não desvie os olhos para as dificuldades. Não se deixe enganar pelas vozes que tentam te afastar. Quando você mantém o foco em mim, as ondas podem até se levantar. Mas elas não te afundam. Eu sou aquele que anda sobre as águas. E se você confiar, eu te faço caminhar sobre elas também. Eu quero te lembrar de algo. O amor que tenho por você é incondicional. Não importa o que você tenha feito. Não importa quantas vezes tenha caído. Eu continuo te amando. Meu amor não depende das tuas ações. Ele depende de quem eu sou. E eu sou o Deus que ama sem medidas. Que perdoa sem limites. Que acolhe sem restrições. Agora me conte nos comentários. O que você precisa entregar para Deus hoje? Declare com sinceridade. Porque quando você entrega, eu tomo conta. Escreva. Porque isso é o início de uma mudança poderosa na sua vida. Vamos falar com Deus. Pai amado e poderoso. Aqui estamos diante de Ti. Entregando cada parte da nossa vida ao Teu cuidado. Senhor, sabemos que nossos passos são incertos sem a Tua direção. Mas confiamos que o Senhor nos guia por caminhos de paz e esperança. Ajude-nos a descansar em Tuas promessas, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que disse. Pai, fortaleça nossa fé. Renove nossas forças e acalme nossos corações. Tira de nós todo medo, toda dúvida. E enche-nos com a Tua paz que excede todo entendimento. Entregamos a Ti nossas lutas, nossos sonhos e nossas preocupações, confiando que tudo está nas Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita, porque ela é perfeita, boa e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu Deus falando contigo hoje, eu te convido a fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem transformadora e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos juntos espalhar o amor e a esperança que vem do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.